Eu me chamo Antônio Álvaro, sou músico e educador musical e, mais recentemente, acabo de concluir uma especialização em musicoterapia. Atuo na área de educação musical na rede pública e particular de ensino e firme na graduação em música na UFBR. Em termos dos anos 90, saí em meados de 2000, aproveitando ao máximo as ofertas do maravilhoso curso de licenciatura em música. Uma coisa que me marcou na UFBR foram os shows na concha acústica com as bandas formadas pelos alunos do departamento de música. Era um show de virtuosidade e profissionalismo. O mais importante do curso para mim foi o carinho, a experiência dos grandes mestres em passar o aprendizado para o aluno de forma sucinta. Parabéns, UFBR. 60 anos dos cursos de música. Oi, meu nome é Radassa Rossiter. Sou cantora, regente, professora de música e atuo na educação musical de jovens e adultos do Conservatório Pernambucano de Música e da Faculdade STBNB, mais conhecida como Seminário Batista. Eu me formei em licenciatura em música pela UFBR no ano de 2011. Já faz quase 10 anos. Na época, cantei no coro universitário, obviamente, naqueles ensaios ao meio-dia que a gente sempre chegava atrasado. Toquei no Chimus, ambos regidos pelo professor Flávio Medeiros. E tive minha primeira experiência com pesquisa, trabalhando como voluntária no dossiê de candidatura do FREVO, Patrimônio Cultural e Material do Brasil, dirigido pelo professor Carlos Sandroni. É difícil dizer somente uma coisa que mais me marcou na universidade, porque cada momento vivido tem o seu lugarzinho na minha memória. Os colegas, os amigos com quem os reencontros são tão saudosos, os professores, que nos acolhem como companheiros de profissão de forma tão linda, até as aulas de políticas educacionais dão boas lembranças. Enfim, os bons momentos e também os mais difíceis foram essenciais para construir os profissionais que nós somos hoje, né? Obrigada ao Departamento de Música com seus professores e funcionários tão queridos que continuam lutando pela nossa música, pelo nosso direito de expressão artística. Olá a todos! É com muita alegria que eu venho aqui hoje falar da minha experiência no Departamento de Música da UFPE e celebrou esses 60 anos. Meu nome é Natália Duarte, eu fui aluna da Licenciatura em Música, ingressei em 2008.1 e concluí o curso em 2012.2. Eu atuo na área de canto lírico e pesquisa. Enquanto aluna do Departamento de Música, eu posso dizer que eu tive a sorte de participar de muitos projetos, desde a área de pesquisa até performance. Eu tive a honra de ser aluna da professora Cristiane Galdino desde o começo do curso, logo no início, e ela guiou os meus primeiros passos pelo universo da pesquisa acadêmica. Sem dúvida, ela foi uma professora que me marcou muito e graças a ela me envolvi com muitos projetos de pesquisa. Eu participei do grupo de pesquisa em educação musical, fui participar de projetos da Proeste sobre a orientação dela e isso me abriu novos horizontes para o mundo da pesquisa. Eu também fui bolsista pibique sobre a orientação do professor Carlos Sandroni. Isso contribuiu muito para o meu entendimento sobre a área de etnomusicologia. Em 2010, eu fiz parte do projeto Musical.life, coordenado pelos professores Mauro Maibrada e Flávio Medeiros e tive a oportunidade de estudar por um semestre nos Estados Unidos na West Virginia University como bolsista da Capes. Foi uma experiência incrível e eu devo muito ao departamento de música por isso. Na área de performance, participei do coro Opus 2 e do coro universitário, ambos sob a regência do professor Flávio Medeiros e já no meu último ano como aluna, participei do Opera Studio da UFPE. Eu não posso deixar de mencionar aqui a minha participação no grupo Flauta de Bloco dirigido pela professora Daniele Cruz. Eu abracei a causa do grupo e me vi envolvida com os projetos, com a organização interna do grupo juntamente com a professora Daniele. O Flauta de Bloco fez uma série de concertos na França em 2012 e se apresentou em diversos outros eventos dentro e fora de Pernambuco. Eu sou muito grata à professora Daniele Cruz por ter se feito presente no meu caminho e por ter confiado em mim para fazer parte da história do grupo. Atualmente, eu estou concluindo o mestrado em canto erudito nos Estados Unidos em Indiana State University. Ainda participo, mesmo que remotamente, de algumas atividades relacionadas ao departamento, como a Academia de Ópera e Repertório do FPE, dirigida pelo professor Wendell Kettle. E sou grata por ter tido todas essas oportunidades e experiência. A vocês, o meu muito obrigada, o meu carinho, respeito e admiração. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui participando dessa Semana da Música que está sendo tão bacana. Eu venho acompanhando. Infelizmente, não tenho podido acompanhar tudo, mas sempre que posso estou acompanhando aqui. e é uma grande satisfação estar participando hoje diretamente. Então, eu sou o professor Carlos Sandrone. Eu vou fazer uma breve apresentação física para quem tem dificuldade de visão, né? Então, eu sou branco, estou de óculos, estou com o meu headphone aqui, tenho cabelos grisados para brancos, vamos dizer, e estou aqui no meu home office, que é a sala do apartamento onde eu moro, com o fundo branco, a parede branca atrás de mim. Então, a gente hoje vai falar sobre a pós-graduação em Música na UFPE e, de maneira um pouco mais ampla do que esse título sugere, vamos falar de algumas pesquisas feitas aqui na UFPE que são pesquisas sobre a música em Pernambuco, né? Então, eu vou apresentar brevemente os nossos convidados a quem eu agradeço profundamente pela participação. Então, a gente vai ter inicialmente o Douglas Costa. Douglas Costa é mestre em História pela UFPE e ele fez uma dissertação da qual eu tive o prazer de participar na banca de conclusão, uma dissertação orientada pelo doutor Flávio Weinstein do Departamento da Pós-graduação em História e é uma dissertação sobre o que o Douglas chamou de músicos intelectuais em Recife nos anos 30. Eu, que tomei a... como se diz isso, que fiquei coordenando essa mesa, convidei o Douglas, não só porque eu gostei muito da dissertação dele, como também porque ela ajuda a gente a ver que a relação entre música e pesquisa, entre música e produção escrita em Recife, ela é bem anterior ao próprio departamento e a ideia de pós-graduação como passou a existir no Brasil um pouco mais tarde. Então, eu achei que como o tema geral da Semana da Música está sendo a memória, embora esses músicos intelectuais que o Douglas vai nos apresentar aqui não tenham relação direta com o departamento de música, eles ilustram esse tema geral da relação entre música e pesquisa. Eu acho que eu vou, então, passar diretamente a palavra para o Douglas e depois, na sequência, eu vou apresentar o nosso outro convidado desse final de tarde, que é o professor Sandro, mas eu apresento ele em mais detalhes depois. Então, Douglas, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e eu passo, então, a palavra para você iniciar a nossa mesa. Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade de divulgar o meu trabalho e seguindo a práxis de fazer a descrição, sou branco, uso barba, estou aqui no meu quarto e de óculos marrom e camisa cinza. Então, eu vou falar sobre quatro personagens que escreveram sobre música e eram também músicos que atuaram em Recife nos anos 30. então, compartilhar aqui o slide. Então, um momento. pronto. Então, eu fiquei encarregado de falar sobre essa reflexão que havia em Recife nos anos 30. Na verdade, esse tipo de reflexão começou um pouco antes, ainda nos anos 20. E, primeiro, eu queria falar nessa introdução da definição intelectual intelectual que aqui eu uso. Na verdade, uma definição ampla de que está inserido nessa categoria, como todos aqueles que fizeram algum tipo de reflexão ou propuseram intervenção no corpo social, desde escritores, artistas plásticos, no nosso caso, músicos e professores. Então, para que houvesse esse pensamento musical nesses anos 30, é necessário lembrar que a imprensa deixa de ser uma mera tribuna política e passa a se tornar uma empresa capitalista. Como veremos numa imagem a seguir, os jornais já têm bastante anúncios de produtos e é nesse período que surgem os cronistas das mais diversas linhas. E aqui vamos falar desses quatro personagens, que são o Manuel Augusto, o Hernani Braga, o Vicente Fittipaldi e o Valdemar de Oliveira. E, além da imprensa ter se tornado uma empresa capitalista nesse início do século XX, temos que pensar também nessas duas linhas do modernismo musical no Brasil. assim como faz a Elisabeth Travassos, que diz que primeiro haveria uma racionalização estética, em que, segundo ela, havia a proposição de que a música representa a alma do povo e nossos compositores deveriam abandonar os canos europeus e buscar na alma do povo essa música que deveria ser trabalhada pelo compositor erudito, como chamava-se na época, estilizar a música para que ela se enobrecesse e, com isso, ela pudesse figurar no panteão de nossa cultura, representando o Brasil para o mundo. Isso na parte mais estritamente estética. e a outra linha seria a linha dos desejos de ação. O que seria isso? Seria basicamente que esses músicos deveriam incluir compositores brasileiros em seu repertório, deveriam se tornar úteis na sociedade, com isso deveriam escrever, que é o caso desses quatro músicos aqui, e, além disso, deveriam fomentar a inclusão de música em todas as escolas, escolas que hoje seria em primeiro grau, segundo grau, e até mesmo músicas na universidade. Então, o nosso primeiro personagem é Manuel Augusto dos Santos, que é este senhor, que na fotografia está de terno, é um senhor negro, e ele foi digamos assim, o patriarca da música aqui em Recife, segundo Vicente Fittipaldi, que escreveu aqui, o Manuel Augusto foi responsável por trazer a música de bar, então o público recifense ainda não tinha escutado correntemente a música de bar antes de Manuel Augusto, e Manuel Augusto também, futuramente, suas alunas farão um festival com a música de Schoenberg. Então, inclusive, tudo isso porque Manuel Augusto na verdade fez, estudou no conservatório de Leipzig com o compositor Max Rege, e lá ficou atualizado com essas correntes, né? Mas, o que explica Manuel Augusto, que na verdade era filho de uma ex-esclavizada alforreada, colocou seu filho para adoção, e a família que o adotou, que é uma família de um comerciante português, dona de uma plantação de fumo, fez com que a mãe biológica do Manuel Augusto continuasse trabalhando como doméstica dentro de sua casa. Mas, essa família que o adota pensa que a educação é uma riqueza que não se desvaloriza. Então, o Manuel Augusto passa a ter tudo aquilo que era de educação considerada refinada para a época, né? Como francês, alemão, o piano, que é o instrumento que ele vai se dedicar, e, mas, sua família não queria que ele seguisse a carreira profissional como músico, queriam que ele fizesse medicina. E o Manuel Augusto até começa a fazer medicina, num ponto, ele larga o curso e recebe o diploma de farmácia, né? Na época, era apenas fazer o curso de medicina em dado momento você poderia receber esse diploma de farmácia e, após ele fazer isso para a sua família, ele começa a dar aula de piano e junta um capital considerável para poder viajar para a Alemanha. E Manuel Augusto já era relativamente um professor de piano consolidado na Bahia, Que foi onde ele nasceu. Nessa época, por volta dos anos 10, por aí, e vai na Alemanha lá para 1913. Mas Manuel Augusto acaba tendo de voltar da Alemanha por conta da morte do pai. E aí ele volta para o Brasil, faz turnê e chega aqui em Recife em 1918. A sociedade recifense de 1918 tinha como governador Manuel Borda e Manuel Augusto diz aqui e ali que era preciso se infiltrar na sociedade, que mesmo tendo esse tipo de consagração, que é a formação num conservatório europeu de renome, ainda assim não era suficiente para que ele circulasse nessa sociedade. Então, ele passa a frequentar essas recepções do governador, passa a frequentar essa alta sociedade e Manuel Augusto vai ser conhecido posteriormente por ser também um dos primeiros professores de piano dessas moças de sociedade, dessa alta sociedade durante muito tempo. Que ficou conhecido a expressão de alunas filhas e alunas netas de Manuel Augusto. Então, Manuel Augusto ele vai em 1925, junto com Valdemar de Oliveira e o casal Aldenheimer, que era um casal que tinha dinheiro na época e que adorava o piano, eles vão fundar a Sociedade de Cultura Musical, que tinha por propósito trazer os grandes virtuosos da música para virem tocar aqui no Recife. Então, Manuel Augusto funda essa Sociedade de Cultura Musical, Valdemar, mas também Manuel Augusto tem uma atuação muito forte como professor, principalmente, na Sociedade de Cultura Musical ele vai ser o diretor artístico e futuramente, quando ele conhece Nani Braga, da qual falarei daqui a pouco, ele também funda a Sociedade de Conceitos Populares, Sociedade de Conceitos Populares Extra, que tem a primeira orquestra, essa orquestra fundada com músicos de cinema, na época era o cinema mudo, eram músicos responsáveis por fazer a trilha sonora, e posteriormente recebeu vários outros nomes até ser o nome que ela tem hoje, que é Sociedade Orquestra Sinfônica do Recife, né? Então, mas Manoel Augusto pouco escreveu, assim, se você olhar as coleções do Jornal do Comércio, do Diário da Manhã, que o Diário da Manhã era um jornal da época, pouco se encontra do que Manoel Augusto escreveu. Aqui e ali, dá para ver mais ou menos o que ele pensava. então, essa foto é de uma entrevista que o jornalista José César Borba faz a todos aqueles que se envolveram no movimento modernista aqui em Pernambuco, dos músicos Vale Citar, Manoel Augusto e Hernani Braga, mas também Ascenso Ferreira, Alcio Costa e todos os outros intelectuais relacionados ao modernismo. Tanto Manoel Augusto como Vicente Fittipaldi e Hernani Braga frequentavam nos anos 20 um café da Lafayette, que ficava além da Imperador com a 1º de Março, hoje em dia é um prédio preto e tal, está meio que abandonado. Mas o café do Lafayette era onde a intelectualidade boêmia do Recife se reunia e essa geração modernista se reunia lá e Manoel Augusto teve esse tipo de contato. Mas as principais ideias de Manoel Augusto primeiro nessa entrevista fica claro que ele dizia o seguinte, que era preciso formar as massas para que delas surjam as elites. Então, ele tinha uma preocupação com a formação das elites inicialmente, pois percebia que as elites recifenses da época não tinham uma educação muito refinada, que era preciso mudar isso e era preciso também mudar as massas, sobretudo com o rádio. E essa é uma opinião também dos outros personagens que aqui trarei, de que o rádio estava sendo deturpado como meio de comunicação, que ele tinha uma função na educação musical do povo que deveria ser utilizada, mas que infelizmente os donos do rádio não visavam isso, visavam o lucro fácil, visavam o gosto, não visavam formar um gosto a partir desses critérios dos compositores, desses critérios do que Manuel Augusto chamava de música séria, música científica, que é a música erudita. E Manuel Augusto nessa entrevista fala assim que muitos de suas alunas, na verdade, é interessante notar que nas primeiras turmas do conservatório tinha um tipo assim, dois homens, sabe? A maioria eram mulheres e tanto o Manuel Augusto como a Hernani Braga reclamavam de que elas não estavam ali para formar um verdadeiro ambiente musical, para se tornar profissionais da música, mas para ter uma prenda a mais no matrimônio. Então, para Manuel Augusto, diz ele, em arte, raramente existirá uma escola musical em todos os tempos que não fosse fundada sobre emoções próprias, as aspirações, o ideal do povo. Todos pensam que a música não deve ser um simples divertimento de luz reservada às classes desocupadas. Ela deve estar em contato direto com a grande massa do povo, esta parte mais vasta da humanidade. A música deve ser do povo, representando o ser humano na sua simplicidade. Uma entrevista do Diário da Manhã de junho de 1937. Então, nessa foto que segue, é uma foto que está no memorial Hernani Braga no conservatório, vemos a esquerda mais alto, de terno, com o chapéu na mão, Manuel Augusto, logo após uma senhora, e do lado e do lado dessa senhora de cabelos brancos e também de terno, o Hernani Braga. Essa foto já é dos anos 40, quando o Hernani Braga já tinha ido embora do Recife, ele vai embora em 39, e essa foto pós-segunda guerra era uma homenagem que as alunas do conservatório estavam prestando para ele. Então, o nosso próximo personagem é Hernani Braga. Hernani Braga é filho de uma família de comerciantes também, e seu pai pensava que a música não era para os homens, pois isso iria distraí-los dos estudos mais sérios, mas permitia que suas filhas aprendessem piano, possivelmente com essa mentalidade de um aprenda mais para o casamento. Então, ele aprende, o Hernani Braga aprende piano fora da vista do pai com sua irmã Zaira, e é interessante notar que Zaira é título de uma ópera de Bellini, e Hernani é título de uma ópera de Verde, o que demonstra que o pai cultivava o gosto pela ópera em casa. Então, o Hernani Braga passa a estudar piano com a sua irmã, no entanto, trabalha durante um curto período de tempo como comerciante também, tentando seguir a carreira do pai, mas acaba estudando piano, e depois quando o pai morre, é interessante também notar que a morte do pai é muito significativa nesses dois casos. Então, ele passa a estudar no Colégio Salesiano de Niterói, depois ganha medalhas e vai estudar no Instituto de Música do Rio de Janeiro, que agora me foge o nome. E lá ele estuda com Arthur Napoleão, Francisco Braga, toda essa geração de músicos nacionalistas, mas que tinham uma estética mais romântica. E é interessante notar que o Hernani Braga, ele nunca se considerará um modernista no que diz respeito às composições, mas logo após que ele vai para estuda no Instituto de Música do Rio de Janeiro, acaba viajando, estudando no Conservatório de Paris, e ele se casa com a filha de um diplomata da época, tem esse ciclo de influência ampliado também pelo matrimônio, não podemos negar essa face de essa aptidão social que ele teve, e quando ele volta aqui para o Brasil, ele vai frequentar as suas redes da Olivia Penteado, que é tanto a Olivia quanto o seu marido, eles vão promover essa sua rede, na verdade, essa burguesia paulistana, a burguesia do café, e lá ele conhece Vila Lobos, mas o que eu falei sobre modernismo é para dizer o seguinte, que o Hernani Braga, após isso tudo, de 21 a 27, ele vai ser professor do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, então lá ele vai conhecer Mário de Andrade, e conhecendo Vila Lobos, ele, na semana de 22, ele vai ser o intérprete de Vila Lobos, tanto ele como Guilherme Manuel Vaz, também pianista, serão esses ícones do virtuosismo pianístico, que, de um lado, se o modernismo pregava que o público deveria gostar de música e não do virtuoso, mas pelo menos nesse primeiro momento usava-se dessa virtuosidade para atrair o público. Então, o Hernani Braga, ele, na semana de 22, se consagra como esse intérprete de Vila Lobos e conhece Mário de Andrade. a gente não sabe ainda em que medida o pensamento de Mário de Andrade influenciará diretamente no pensamento de Hernani Braga. Mas, então, de 27, ele deixa de ensinar no Conservatório Dramático de São Paulo e faz uma turnê no norte do Brasil, na época ainda não era nordeste, e, num concerto na Bahia, conhece Manuel Augusto e, em pleno mês de carnaval, em fevereiro de 28, ele faz um concerto aqui em Recife e tal, e ainda tem o Teatro de São Isabel quase lotado, e, a partir de 28, ele fixa residência em Recife, finalmente, e passa a escrever no jornal A Província. O jornal A Província é o jornal que tinha também como contribuinte Gilberto Freire e José Maria Belo, também outros intelectuais de renome na época, e era um jornal situacionista, que escreve de 28 a 30, fazendo realmente uma cruzada em prol da fundação do Conservatório, e aí, quando ele consegue fundar Sociedade de Conselho Popular, e tal. Mas, em 1930, com a Revolução de 30, os acontecimentos que levaram vagas ao poder, a província é fechada, e o Hernani Braga depois passa a escrever no Diário da Manhã, que era do Lima Cavalcante, que seria o governador a partir de 30, o Lima Cavalcante que era usineiro, e também no Diário de Pernambuco. E, eventualmente, no Jornal do Recife, outros jornais menores de circulação dessa época. Mas, o que é um destaque de Hernani Braga nos anos 30 é a quantidade de instituições e cargos a que ele esteve vinculado. Então, fundador do Conservatório, fundador da Sociedade de Conselhos Populares, em 1932, ele presta concurso para a escola normal, né, numa época em que Recife não tinha universidade, e numa época que nem a USP era criada ainda, né, a USP é de 34, e, então, dar aula na escola normal é como se fosse, claro, com suas devidas proporções, é como se fosse dar aula no Colégio de France, né, um pouco de exagero de minha parte, mas seria a instituição que daria essa visibilidade para ele enquanto músico, enquanto intelectual, e também depois a Sociedade de Conselhos Populares fale, na verdade, essas sociedades foram muito efêmeras, né, a sociedade, se por um lado a Sociedade de Conselhos Populares visava, tinha músicos de cinema, foi quem fundou a primeira orquestra e visava trazer essa música de concerto para as classes populares, né, os ingressos eram módicos comparados aos ingressos da Sociedade de Cultura Musical, então, a Sociedade de Cultura Musical, por outro lado, ela vai ser mais duradoura, vai funcionar até pouco depois da morte do Valdemar de Oliveira lá nos anos 70, mas essas outras sociedades desse grupo de Hernando e Braga, né, na verdade, vai ficar um pouco claro nos anos 30, né, mas já desde os anos a gente vai se esboçando isso, que, de um lado, havia esse grupo do Hernando e Braga e o Vicente Fittipaldi, né, ligado ao Diário da Manhã, Diário da Tarde, e do outro lado, Valdemar de Oliveira, né, então, em dado momento, que também não fica tão claro você acompanhando os jornais, em dado momento, o Hernando e Braga vai brigar com o Valdemar de Oliveira, né, vai praticamente só faltar xingar a mãe um do outro, então, chega a esse nível de polêmica, mas, na minha concepção, apesar de haver essa polêmica acirrada, ela nada mais é do que um chamariz para que o público se sentisse instigado com esse tipo de pensamento musical que estava circulando na imprensa, né. depois, essa sociedade dos Conselhos Populares fala, ele funda a Associação de Amigos da Arte com os mesmos propósitos, basicamente quase que o mesmo estatuto, e o grande posto do Hernando Braga na música de Recife vai ser de diretor do Serviço de Música e Canto Ofeônico, que era associado a Vargas, a Vila Lobo, né, na época que não se tem uma Secretaria de Educação, né, no Estado, esse seria um órgão semelhante ao que fazia uma Secretaria de Educação. Inclusive, a primeira biografia sobre Hernando Braga é por conta desse posto, né, uma biografia de 86. E, como intelectual, o Hernando Braga, depois do Valdemar do Oliveira, vai ser um dos que mais escrevem, né, passado esse primeiro momento de fundação do conservatório, depois ele se volta a falar de outros temas, né, o Hernando Braga sentia real, hoje, eriza pelos vitrolas, dizia que aquilo seria um ruído desagradável, que, o que, para a época, era uma tecnologia de ponta, né, mas ele, graças a essa formação, repele que as pessoas escutassem vitrolas, na verdade, não apenas a vitrola, mas também fizessem, como ele, na expressão dele, saladas musicais, né, botasse Debussy, com a Martinha do Carnaval, com o Maracatu, e essa mistura, ele não gostava, né, na verdade, o Hernando Braga tem um pensamento um pouco autoritário quanto a isso, né, defendendo que precisava de uma instituição que, uma instituição que legislasse em torno do que o público deveria ou não escutar, e vai ser também um grande crítico do romantismo, mas não do romantismo em si, né, porque o Hernando Braga também, como pregava a Mário de Andrade, ele dividia o seu programa em autores estrangeiros e autores brasileiros, né, mas crítico é do gosto fácil, né, pois as elites recifências gostavam muito de Chopin em Debussy, mas a crítica era a isso, né, no entanto, ele reconhecia o valor de Schoenberg, dessas vanguardas europeias, mas ainda assim acreditava que não era o momento certo desse tipo de música ser apresentado com frequência no Teatro Santos Isabel. E outra participação muito importante de Hernando Braga junto com Vicente Fittipaldi vai ser no primeiro congresso afro-brasileiro de 34, né, que vai ser uma contranarrativa ao discurso eugenista que circulava até então, congresso esse que vai ter participação de Mário de Andrade, de Cavalcante, Gilberto Freire e tantos outros intelectuais pela busca dessa valorização do negro em nossa sociedade. esse congresso não teve uma grande repercussão na imprensa, que eu saiba teve uma cobertura um pouco maior do Diário de Pernambuco, mas assim, muito apagado comparado com o segundo congresso e tal. E o Hernando e Braga junto com o Fittipaldi apresentarão toadas do Pai Anselmo, para Hernando e Braga essas toadas elas já nasciam feitas, né, não precisava o compositor estilizar. E na verdade esse debate sobre estilização ou não das músicas populares vai ser muito acirrado, né, nesse debate intelectual. E a outra obra é Na Floresta Encantada, né, que é um poema lírico. Nessa imagem à direita está o frontispício do Libreto da Floresta Encantada, né, esse Libreto contou com certos nomes de monta na época, né, Willy Levine, que é o autor do Libreto, ele foi o mestre de João Cabral, né, e as roupas, né, os costumes eram feitos pelo poeta Joaquim Cardoso, né, que também era engenheiro e também ligado ao movimento modernista de Pernambuco e também foi uma peça patrocinada pelo Lima Cavalcante, né, uma peça de caráter didático e a partitura hoje se encontra perdida, né, o último a ver essa partitura foi o professor Sérgio Barza do Conservatório e nas críticas de jornal na época diziam o seguinte que a música era uma música parecida com as composições de Debussy, mas o Libreto, se vocês tiverem um dia a oportunidade de lê-lo, ele lembra muito o sonho da noite de verão do Shakespeare, né, e também um enredo que narra um amor numa floresta e tem algumas coisas muito semelhantes e que esse poder do amor, tanto o amor de Deus como o amor ao próximo, então tem esses sentidos também, mas que lembra muito também os textos do romantismo, né, e à esquerda eu trouxe um desses, dessas matérias que o Hernando Braga escrevia, né, que é como título A Música de Vila Lobos não é como a de outrora, a saturada de mel de engenho e outras doçuras, né, dizendo que, e aí nesse artigo ele fala da mudança de estética de Vila Lobos, dizendo daquela estética mais afrancesada para uma estética próxima dos anos 70, que foi chamado também de estética da monumentalidade, né, e aí você vê que nesse artigo tem muito próximo aquilo que eu falei sobre os anúncios, né, nos jornais e a venda de produtos. Então, sintetizando do ponto de vista da Hernando Braga, é o seguinte, a Hernando Braga dizia que pelo disco barato, pelos pianistas de ouvido pelas cantoras desgoeladas do que elas, as massas, né, eles se aprendem das massas, não gostam da música boa, da música de qualidade, boa de qualidade, que comparada a outra, né, falando da música popular, urbana, rasteira e acessível ao seu ouvido mal educado, parece incompreensível e monótona, dizendo que essa música erudita parecia incompreensível e monótona tanto para as elites e sobretudo para as massas, mas que a música rasteira seria a música popular urbana, então o Hernando Braga ele não gosta da música popular urbana, acha uma coisa de segunda categoria e as músicas que realmente deveriam representar o Brasil no estrangeiro deveria ser a música popular rural e a música erudita. Então, nosso terceiro personagem é o Vicente Fittipaldi, essa é uma foto da revista da cidade de 1926, Fittipaldi chega aqui em 1925, e aí é uma daquelas fotos bem antigas, toda em preto e branco, e o Vicente Fittipaldi aparecendo o Drácula com esse tipo de roupa, essa indumentária, mas o Vicente Fittipaldi, falando assim da origem social dele, ele também filho do comerciante, nasce em uruguaiana e ele é o único dos nossos personagens que o pai era músico, amador, o avô também e a sua família, o pai que apesar do comerciante nutria um especial carinho por música, praticamente todos os lucros gastava com bens culturais e coisa e tal, e... o Vicente... Caro Douglas, me permita te interromper um segundinho, é porque eu queria pedir, está muito interessante, mas como a gente tem uma limitação de tempo, eu queria pedir para você tentar concluir com mais dois minutos, mesmo que você não consiga falar de todos os personagens, eu acho que já deu um excelente quadro e depois a gente vai abrir para perguntas, para que a gente possa se manter no tempo geral, está bom? Ok, ok. Dois minutos para você concluir, então, obrigado, desculpe. Obrigado também. Então, o Fittipaldi é um violinista, passa a estudar dos seis, aos doze anos estuda no conservatório de Nápoles, esse que era o conservatório mais antigo da Europa e chega aqui em 1925, conhece Austro Costa, Ascensio Ferreira, todos esses, e era o Dande, o Dandismo que na verdade é uma forma simbólica de se aristocratizar, tornar a sua vida uma obra de arte dentro de uma sociedade burguesa, mas sem se opor a essa sociedade burguesa por completo. E ele, como o Dande, vai participar da fundação dessas sociedades que eu falei, e aqui uma foto de Vicente Fittipaldi nos anos 30, tocando o violino, e para o Fittipaldi sintetizando o seu pensamento, ele pensava o seguinte, que o público é uma criança grande e como crianças precisa ser guiado e educado. As crianças querem uma porção de coisas, mas, pergunto eu, serão bons pais os que para fazer as vontades as deixassem crescer analfabetos, a jogar bola na rua ou quebrar as vidraças dos vizinhos? Péssimos pais são esses, né? E, nesse artigo do Diário da Manhã, o Vicente Fittipaldi vai ter essa posição de que o público tem que ser tutelado, né? E que, ou, o público é onde a gente deve buscar essas verdadeiras manifestações da alma, do Brasil. E, eu encerro aqui, obrigado. Muito obrigado, Douglas, é muito interessante o teu trabalho, eu já tinha podido escutar você na, na banca, e é um prazer escutar novamente, eu tenho certeza que, é, todo o público aqui que tomou contato pela primeira vez ficou muito interessado por essas, por essas, esse quadro que você traz, então, é, que ao mesmo tempo é distante, mas a gente se pergunta se não tem algo de próximo também, né? então, fica aí o tema para a gente debater na sequência. Então, é, eu vou fazer, então, a próxima apresentação, eu vou deixar o professor Sandro para, para encerrar, então, né? e em seguida eu apresento o professor Sandro depois que eu mesmo apresentar. Eu vou falar, então, eu sou o professor Sandrone, professor efetivo de etnomusicologia no nosso departamento desde 2000, estive à frente da comissão de pós-graduação do departamento de música desde 2010 e atualmente sou vice-coordenador do programa de pós-graduação em música da UFPE. Então, eu vou falar, tentando resumir o melhor que eu puder, uma trajetória da pós-graduação em música na UFPE que vem, na verdade, desde os anos 90 com o primeiro curso de especialização e depois vou falar de outros cursos de especialização que aconteceram e que estão acontecendo, na verdade, e depois falar um pouco do programa do nosso mestrado em música que é a pós-graduação Estrito Censo, como a gente chama, fazer uma breve apresentação do mestrado que é o que a gente chama de PPGM, Programa de Pós-graduação em Música. Então, primeiro, eu queria dizer que fui lembrado hoje conversando com colegas da existência de um curso de especialização já nos anos 90 e graças aqui aos arquivos do professor Mauro Maybrada com quem eu conversei essa tarde, ele disponibilizou algumas imagens de cartazes desse curso, do cartaz desse curso que aconteceu em 94 e 95. Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela para mostrar para vocês. Vamos ver se dá tudo certo aqui. Ai, meu Deus, ele está me pedindo para adicionar um plugin. Como é que eu vou fazer? Eu acho que eu vou mandar para o Zé Guilherme. Eu vou mandar para o Zé Guilherme que está aqui nos bastidores e ele disponibiliza porque eu não vou conseguir mostrar porque eu acabei de perceber que o meu programa aqui não não suporta essa compartilhamento de tela. Então, queiram me desculpar, fui pego de surpresa aqui. Deixa eu ver, vou mandar aqui para o Zé Guilherme e aí, quando ele puder, por favor, me avisa e vai disponibilizar. Queiram me desculpar esse queiram me desculpar esse esse imprevisto. Estou aqui carregando os documentos. Vai ser rápido. Já estou acabando aqui de carregar os documentos. e vou pedir esse grande favor ao nosso querido Zé Guilherme. Pronto. Zé, mandei para o teu e-mail, tá? O teu e-mail do Gmail. Muito bem. Então, depois eu mostro. Mas, de qualquer jeito, fica esse primeiro registro, que já nos anos 90 houve um curso de especialização que procurava combinar o o ensino da prática interpretativa de piano e de violão com o ensino da didática. Tentava combinar práticas interpretativas e metodologia de ensino do instrumento. Isso em 94 e 95. Muito bem. Em 2000, quando eu me tornei professor efetivo do departamento, nós criamos em agosto de 2000 uma especialização em etnomusicologia, que teve três turmas. A primeira turma de 2001 e contou com vários colegas lecionando diferentes matérias. O professor José Amaro, que já esteve aqui na semana, era um dos professores. O professor Fernando Rangel, que já está aposentado, lecionou também. O professor Ricardo Brafman, que continua aí com a gente, foi vice-coordenador da terceira edição desse curso. A professora Cristiane lecionou. O professor Paulo Lima lecionou. O professor Nelson Almeida. Ou seja, a gente conseguiu criar um curso sobre temas de etnomusicologia com colegas que não eram etnomusicólogos, mas que se dispuseram a trabalhar temas específicos que ajudavam na formação de especialistas em etnomusicologia. E eu anotei aqui alguns estudantes naquela época, que hoje em dia são doutores e professores, mas que tiveram ali naquela especialização uma primeira experiência de pós-graduação em música. Entre eles, o professor Sandro Guimarães de Sales, que vai falar logo depois de mim aqui, e que é doutor em antropologia pelo UFPE e professor hoje em dia lá na UFPE também, lá no Centro Acadêmico do Agreste. O doutor Zé Guilherme Allen, que está aqui nos ajudando com os bastidores dessa transmissão e que se formou especialista em etnomusicologia naquela primeira turma e que depois fez mestrado e doutorado na USP. O professor doutor Climério de Oliveira Santos, que hoje em dia é professor colaborador do nosso programa de pós-graduação, que foi também daquela turma e depois fez mestrado na UFPB e doutorado na UniRio. E outras ex-alunas do nosso programa como a Virgínia Barbosa, que hoje em dia é doutoranda em etnomusicologia na UFRJ, e a Cristina Barbosa, sua irmã, que no ano passado defendeu o mestrado aqui no nosso programa também. Então, isso foi a primeira turma que, enfim, vários então estudantes daquela primeira turma continuaram trabalhando na área e continuaram a sua formação e hoje em dia são colegas para a nossa grande satisfação. Na segunda turma de 2002 a 2003, nós tivemos, por exemplo, o Edson Rodrigues, o maestro Edson Rodrigues, que depois se formou também em música, mas que já era formado em jornalismo na época e que fez a especialização em etnomusicologia com a gente. A nossa ex-aluna Keila Souza também, que depois fez mestrado e doutorado na UFPB, é professora no conservatório hoje em dia e doutora em etnomusicologia pela UFPB. Ela começou a pós-graduação com aquela especialização em 2002. Na terceira turma, nós tivemos o Fernando Souza, que depois fez mestrado e doutorado em etnomusicologia na Universidade Nova de Lisboa e que hoje em dia é professor na Universidade do Ceará, se não me engano, lá em Sobral. Eu acho que o nome é a Universidade Federal do Ceará, Campos Sobral, se não estou enganado. O nosso querido Zé Reginaldo Santana, que tem acompanhado, não sei se está acompanhando hoje também, mas que hoje em dia é doutor também em análise do discurso pela Unicap aqui em Recife. Ele começou também a sua experiência de pós-graduação com a gente lá naquela especialização. A professora Maria Axel Rad, que é a nossa colega professora do Departamento de Artes e do curso de Dança, ela na ocasião já era mestre em Antropologia, mas ela veio fazer a especialização em Etnomusicologia e depois se doutorou em Antropologia também e depois se tornou professora aqui da UFPE. Enfim, foi um curso que teve essa duração de cerca de quatro anos com três turmas formadas e que, pelo qual passaram pessoas, estudantes e agora colegas que demonstram, vamos dizer, que esse curso frutificou bastante. Eu pediria para o Zé Guilherme, por favor, não sei se você já está, Zé, com a imagem, já está, parece, não é? Então, se puder compartilhar agora, por curiosidade, a imagem daquela especialização dos anos 90 que o Mauro disponibilizou aqui para a gente. se puder ampliar um pouco mais isso. Pós-graduação Lato Senso, curso de especialização Piano e Violão início de julho de 94. Dez vagas e aí maiores informações no verso que é a outra imagem que o Mauro também disponibilizou, a segunda imagem. Isso. Nome do curso, o instrumentista como solista e professor. O que eu estava falando, como solista e professor, a ideia era combinar um curso de práticas interpretativas com um curso de metodologia de ensino. Público-alvo, graduados em piano ou em violão. Área de estudos, interpretação e desempenho instrumental. E assim por diante. Os campos de estudo incluía também depois a didática do instrumento. Então, esse cartaz aí fica um testemunho que ajuda a gente aí construindo documentalmente também a história do nosso departamento. Mas, vasculhando também sobre essa história, depois que se concluiu a especialização em etnomusicologia, que a gente parou com essa especialização em 2005, porque foi criado a pós-graduação em música na UFPB. E aqueles especialistas que a gente tinha formado estavam querendo fazer mestrado. Claro, estavam querendo continuar. E, na ocasião, eu comecei a lecionar, fui emprestado, vamos dizer, pelo departamento da UFPE para lecionar na pós da UFPB. Então, acabei não conseguindo dar conta da continuidade da especialização mas a especialização teve uma continuidade num primeiro momento na pós-da UFPB enquanto a gente não conseguia montar a pós-da UFPE. E eu encontrei aqui nos meus arquivos um resumo de uma reunião da Comissão de Pós-Graduação do Departamento de Música realizada no dia 30 de junho de 2005. E eu acho que ela dá uma ideia de como estava a situação em 2005 e como ela se transformou tanto nesses últimos 15 anos para muito melhor. Então, nessa reunião de 30 de junho de 2005 estavam presentes eu próprio, Sandrone, a Heloísa Maibrada, professora já aposentada, o professor Brafman, a professora Conceição Benck, que depois migrou para a UFPB, o professor Paulo Lima e o professor Osman Gioia, que já está aposentado também e que participou do início da nossa semana. Então, a anotação foi a seguinte, discutiu-se sobre os passos a serem cumpridos para a futura implementação de um programa de pós-graduação em música na UFPE. No momento, quer dizer, o departamento conta com cinco doutores. Nós contávamos apenas com cinco doutores naquele momento. Paulo Lima e Nelson Almeida, doutores em composição, Conceição Benck e Patrícia Johnson, doutoras em performance, todas as duas não trabalham mais com a gente, e eu próprio em etnomusicologia. E outros cinco estavam, então, no caminho do doutoramento, que era o Brafman em composição, a professora Daniele Barros em musicologia, a professora Heloísa Maibrada e o professor Jailson Raulino em performance e a professora Cristiane Almeida em educação musical. A CAPES exige um mínimo de sete doutores na época, para iniciar um programa com curso de mestrado. Então, na época, nós só tínhamos cinco doutores e os outros estavam encaminhando e, naquele momento, a gente não conseguia, então, criar um programa nosso. Daí, porque eu e outros colegas começamos a colaborar aos poucos com o programa da UFPB também. Em 2010, houve uma primeira tentativa de criar uma pós-graduação com duas áreas de concentração. Uma seria música e sociedade, que, como a gente vai ver, acabou se tornando a área de concentração do programa que nós conseguimos criar, que é o atual, do qual eu vou falar em seguida. mas, em 2010, havia uma outra área, que era a área de práticas interpretativas. E os instrumentos propostos mostravam que a nossa tentativa era de nos diferenciar em relação aos outros programas de pós-graduação existentes, porque isso é uma coisa que conta muito para a CAPES, ou seja, se você já tem um programa na UFPB ou na UFRN ou na Bahia que oferecem aqueles cursos, sempre fica mais difícil para a gente criar um novo programa, apenas com o argumento da demanda local, vamos dizer. Então, como que a gente tentou contornar esse problema? Criando um programa com as práticas interpretativas que não eram oferecidas nos outros programas vizinhos, que eram justamente Falta Doce com a Daniele, que, em 2010, já tinha concluído o doutorado, Viola com o professor Sábio Santoro, que tinha chegado no departamento e Clarinete com o professor Jailson Raulino, que já tinha concluído em 2010 o seu doutorado. Então, a gente criou, tentou criar a área de práticas interpretativas com o Falta Doce, Viola e Clarinete, que os outros programas não ofereciam. Apesar disso, a CAPES não aceitou ainda em 2010, porque o conjunto dos professores que nós reunimos, das duas áreas propostas, não reunia ainda as condições em termos de publicação, em termos de experiência de orientação de PIBIC, de TCC, lembrando que, naquela época, o nosso programa não tinha TCC, nosso programa não, o nosso departamento ainda não tinha o TCC como exigência, então, a gente não conseguiu, naquele momento, criar qual a proposta que foi feita. Muito bem. Então, agora eu vou passar para a proposta que acabou dando certo, que foi a proposta que a gente fez em 2015 e que teve uma abordagem diferente, ou seja, buscando reunir melhores condições de aprovação, a gente montou um programa, que é o nosso programa atual, cuja área de concentração é Música e Sociedade, e que é um programa muito interdisciplinar, é um programa com foco total em música, mas que reúne colegas de outros departamentos que nós, aos poucos, fomos descobrindo aqui na UFPE e que trabalhavam com música, embora com outras abordagens e em outros departamentos. Então, são colegas de áreas como Comunicação, História, Sociologia, Antropologia, Educação, Informática, que a gente, em 2015, conseguiu mapear dentro da universidade e que esses professores se juntaram a um primeiro núcleo do departamento, que era formado pela professora Cristiane Almeida, que então já tinha concluído o seu doutorado, o professor Eduardo Visconti, que se juntou em 2013 ao nosso departamento e eu próprio que continuava ali. O grupo inicial do programa das pessoas de música éramos nós. E a isso se juntaram vários outros colegas, como, por exemplo, o professor Amilcar Bezerra, que falou na mesa dessa manhã e o professor Sandro, que vai falar nessa mesma agora em seguida. O professor Sandro, que é formado em música, mas que acabou se doutorando em Antropologia e está na UFPE num outro departamento que não o de música. E a professora Daniela Ferreira, que mediou a mesa dessa manhã, ela é do departamento de Educação, é socióloga e tem uma ampla pesquisa sobre sociologia da música também. A esse grupo, que eu não estou mencionando todos, mas só para lembrar que, mais recentemente, a gente fez um pequeno credenciamento no qual a gente incorporou a professora Ana Carolina Couto, que é do nosso departamento de música, e mais dois professores que não são, que são, eu já mencionei aqui o Climério de Oliveira e menciono também o professor Jorge Ventura, que é um professor do departamento de sociologia que tem uma trajetória já extensa na orientação, inclusive, de doutorado na área de sociologia e que, mais recentemente, se voltou, voltou os seus interesses de pesquisa para a música também. Então, isso é uma breve caracterização do programa que nós conseguimos criar, porque a Capes o aprovou em 2016 e que já está, portanto, agora em 2020, acolhendo a sua quinta turma. Tem uma quinta turma que é de 2020 que acabou de começar. Nós já temos várias assentações de mestrado defendidas e isso aqui, essa pequena apresentação é mais, vamos dizer, um passo no sentido de a gente sempre manter a conexão entre o programa e o departamento de música e a gente tenta, sempre que possível, manter o departamento ao máximo, a par de tudo que a gente faz, a gente provavelmente não consegue fazer isso da melhor maneira possível, mas o nosso interesse é sempre melhorar nesse sentido. Lembrando também que no ano que vem, 2021, o programa vai pela primeira vez passar pela avaliação quadrienal da Capes, que é uma avaliação importante que a Capes faz e que nós vamos pela primeira vez ser avaliados de maneira profunda pela Capes. E após essa avaliação do ano que vem, nós vamos ter condições de repensar a questão do credenciamento e talvez criar, quem sabe, uma nova área de concentração que permita que mais professores do departamento se credenciem e possam participar diretamente do programa. Eu já estou concluindo, mas eu não vou concluir sem mencionar também o fato de que recentemente em 2019, a pós-graduação no departamento de música, ela se enriqueceu de um novo curso de especialização, ou seja, a pós-graduação lá do Censo, que é um curso coordenado pela professora Viviane Louro e tem como vice-coordenadora o professor Antônio Nigro e cujo título é Especialização em Neurociências, Música e Inclusão. Esse curso de especialização teve uma primeira turma que começou em 2019, vai concluir em 2021 e se espera em 2022 criar uma nova entrada. O curso conta atualmente com 20 alunos que vêm também de diversas áreas como pedagogia, psicologia, fonoaudiologia e, claro, música também. E esse curso eu acho que ele mostra uma vocação também, vamos dizer, pluridisciplinar da pesquisa em música aqui na UFPE, porque dentro desse campo das neurociências e da inclusão consegue também trazer estudantes e professores de vários setores da universidade, o que é bem, eu acredito, uma vocação da pesquisa universitária de maneira geral. Então, eu acho que eu concluí, eu fico aberto para perguntas no final e vou agora ter o prazer de apresentar mais em detalhe o professor Sandro Guimarães de Sales, que vai falar em seguida. Ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco, possui doutorado e pós-doutorado em Antropologia pelo Programa de Pós-Raduação em Antropologia da mesma instituição, mestrado em Ciências Sociais barra Antropologia pela UFRN em Natal e bacharelado em Música aqui no nosso departamento da UFPE. É professor do Programa de Pós-Raduação em Música da UFPE e do Programa de Pós-Raduação em Educação Contemporânea da UFPE também lá no Centro Acadêmico do Agreste em Caruaru. Coordena atualmente a Licenciatura Intercultural Indígena da nossa universidade e o Laboratório de Antropologia, Arqueologia e Bem-Viver no campus do Agreste da UFPE. É autor do livro A Sombra da Jurema Encantada Mestres Juremeiros na Umbanda de Alhandra. Eu faço só uma pequena nota para dizer que a importante pesquisa do Sandro sobre a Jurema de Alhandra começou justamente com a monografia de especialização dele na especialização que eu mencionei que a gente criou em 2000 na primeira turma. O Sandro organizou junto comigo mesmo com o Sandrone o livro Patrimônio Cultural em Discussão Novos Desafios Teóricos Metodológicos. Atualmente coordena pesquisa Educação Patrimonial e Cartografia Arqueológica na Grécia Central de Pernambuco. E a pesquisa que ele vai apresentar tem a ver justamente com esse último projeto e eu achei que ela era muito adequada para participar dessa mesa também porque remete à ideia de pesquisa em música que a gente já trabalhou com os anos 30 aqui na apresentação do Douglas e aqui no caso do Sandro tem uma ampliação muito maior ainda porque ele vai falar de arqueologia musical e ele vai falar de pesquisa em música com os povos originários que estavam aqui em Pernambuco muito antes do encontro corneal e que ele vai poder expor isso para vocês muito bem e eu passo então a palavra para o Sandro agradecendo muito pelo aceite dele do convite para participar da nossa semana da música Sandro com você por favor e aí Legenda Adriana Zanotto 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 E hoje eu estou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto